É uma chuteira que demonstra alegria, não é uma chuteira que brilha mais. Acho que mais pela alegria que leva a chuteira, acho que é por isso que ele pegou esse meu lado da alegria e ousadia. Todo mundo que gosta de uma coisa mais brilhante, com um toque a mais em você. A tatuagem que eu levo foi eu e minha irmã, a gente resolveu fazer juntos essa tatuagem. Porque o diamante é uma coisa rara e o sentimento que eu tenho pela minha irmã é uma coisa rara. Então por isso que a gente fez essa homenagem um ao outro. Por isso que eu estou sempre com algo de diamante. Para mim é uma honra muito grande estar usando um produto da Nike que vai ser o único, e o único jogador a estar usando essa chuteira. Espero que me traga muita sorte e que eu faça bastante gosto. E aí